Música Contrariando o desejo do presidente da República e do ministro da Economia, Paulo Guedes, a comissão de deputados e senadores decidiu tornar permanente o pagamento do 13º para os beneficiários do Bolsa Família e do BPC, o benefício da prestação continuada. Os parlamentares bolsonaristas tentaram adiar a votação porque o governo previu o pagamento do 13º do Bolsa Família apenas em 2019. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o deputado federal Carlos Zaratini do PT que participou dessa votação. Boa noite deputado, tudo bom? Como que você avalia essa votação? Olha, foi uma decisão muito boa, muito importante da comissão especial, porque a medida provisória que o Bolsonaro encaminhou, ela só garantia o 13º do Bolsa Família por um ano, que era o ano passado. E a comissão fez um trabalho muito importante, estendeu o Bolsa Família, o 13º por mais anos, indefinidamente, e também o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é concedido a pessoas com problemas de deficiência ou pessoas que são com mais de 65 anos e que têm uma renda muito baixa por volta de um quarto de salário mínimo per capita na família. Então foi uma vitória boa, ainda mais porque da onde vai sair esse dinheiro? Vai sair do rendimento de fundos financeiros, fundos daquele 1% mais rico da população brasileira. Então acabou sendo uma vitória, principalmente para esses beneficiários, uma vez que o próprio Bolsonaro havia dito que ia ter continuidade e voltou atrás, né deputado? Não, nós derrotamos o governo, ainda vamos ter uma batalha que vai ser o plenário, nós não sabemos como o governo vai se comportar no plenário, pode ser que ele tente nos derrotar, nós ainda vamos ter o Senado Federal e depois ele pode eventualmente vetar o projeto. E aí nós vamos ter que derrubar o veto. Mas a primeira batalha foi vitoriosa e eu acredito que poucos deputados vão ter coragem de votar contra o 13º do Bolsa Família e do BPC. Mas acaba sendo uma esperança, né deputado, para os beneficiários que dependem tanto do Bolsa Família 13º, que já é uma ajuda adicional, quanto também os beneficiários do BPC, né? Exatamente, é um reforço a mais no final do ano, né, para essas famílias que são famílias muito pobres, né, as famílias que têm uma renda muito baixa na sociedade brasileira e que vão receber um pouco a mais, né, e esse pouco a mais para eles é muito importante. E aqui nós conseguimos a oposição, é importante que se diga que foram deputados e senadores da oposição que encabeçaram essa luta contra o governo e a favor do povo brasileiro. Perfeito, deputado. Obrigada, viu, pela sua participação aqui no seu jornal, as portas sempre abertas. Muito obrigado a vocês. Até uma próxima.